E aí, gente, tudo certo? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Gael, e pra quem já conhece e não lembra de onde, eu interpretei o Mário na websérie O Anjo do Mar. Lembra? Bom, se você ainda não o conhece, é só dar uma conferência aqui nos vídeos do canal e aproveitar pra se apaixonar por mais essa história. Em tempos de pandemia, de isolamento, nada melhor do que compartilhar a nossa arte pra fazer dias mais felizes, né? Pra quem assistiu os episódios 1 e 2, percebeu que a nova versão da música do Pietro é a abertura da série e tá com cenas em preto e branco. É. E quem vai ajudar a gente a colorir essa história é você aí de casa. E é super fácil. É só mandar pra gente um vídeo de até 20 segundos mostrando como é que você faz pra colorir o mundo de alguém ou como você faz pra colorir o seu próprio mundo. Pode ser um vídeo dançando, dando um beijo, abraçando alguém. Lembrando, essa pessoa tem que estar em isolamento com você, cantando no chuveiro. Não. Não pode nudes. Eu acho. Você pode estar se pintando, se fantasiando, se transformando em drag. Enfim, você tem que usar a sua criatividade. Eu vou mandar o meu vídeo e todo mundo do elenco vai participar. Os vídeos mais legais, os mais criativos, vão ganhar uma surpresa. E por que a gente tá fazendo isso? Com isso a gente quer mostrar que, mesmo com toda essa loucura que tá rolando no mundo, é possível sim, colorir o nosso mundo e o mundo de alguém. Então, pra mais informações, é só dar uma lida aqui na descrição do canal. Já aproveita, se inscreve, curte o vídeo. E a gente também tem mais informações lá no nosso perfil do Instagram. Arroba coletivo cais. Então vai lá, tira suas dúvidas, já aproveita e segue a galera do elenco. E é isso. Devia então ser... Oi, Dona Júlia. Não gostei do tom. Senti ironia. Amiga, a ironia é você, a senhorita sensata, apaixonada pela inquilina provisória, não é mesmo? Mas quem disse que eu tô apaixonada? Eu não tô apaixonada. Oxe, mas não é você que sonhou que tava beijando a garota? Eu não acho que o sonho seja um reflexo do nosso pensamento diário. Até porque eu nunca sonhei ou desejei, Diana. Desejei, né, amiga? Isaac, nada se compara com o que você fez, tá bom? Conhecer um cara numa praia, e depois ficar caçando ele pela internet. Olha, eu aposto que você só não voltou todo dia naquela praia porque precisa ficar aí agora, isolado, dentro de casa. Ok. Certíssima, certíssima. Mas assim, confesso. Mas confesso também que é esse desejo e essa vontade de encontrar esse menino que tá me salvando dessa bad vibe que tá nesse isolamento. Convenhamos. Olha, amiga, se eu soubesse que esse vírus ia baixar aqui no Brasil e fazer esse estardalhaço todo que ele tá fazendo, ainda mais com esse presidente, não vou nem falar o nome, eu teria ficado em São Paulo. Com você e com meus amigos. Que olha... Mas aí eu não teria conhecido a Diana. Quer dizer? Julia, amiga, eu sou teu melhor amigo, você não precisa esconder de mim que você tá passando por um processo de paixão fulminante, gata. Pois paixão fulminante não paga as contas. Como assim? Ah, a Diana pagou os 15 primeiros dias, depois pagou mais 15, pensando que o isolamento ia passar rápido e ela ia poder sair pra trabalhar com a tal modelo lá que ela ia fotografar. Mas nada aconteceu, né, amiga? Eu também. Fui demitida da escola antes mesmo de começar. Eu não sei como ela vai pagar essa dia. Eu tô me virando também. Tá foda. Aquele trampo lá. Meia louca. Não me preocupa com o seu psicológico. Eu também. Eu também. Mas eu tô postando umas coisas legais agora. Não sei se você viu. Eu vi. Amei a iniciativa. É, a ideia é fazer um clube, sabe? Na verdade eu tô me baseando naquela série que a gente viu. Você lembra? O Lar de Todas as Cores. Isso, essa mesma. Essa mesma. Só que eu vou fazer um clube do afeto. Que é pras pessoas que tão se sentindo sozinhas, tão se sentindo desamparadas, que tão na bad, sabe? Pra gente poder trocar. Pra gente poder conversar e ter apoio. Sabe? Amei! Daí eu tô bolando umas coisas aqui pra poder postar o dia-noite. Que ótimo, amigo! Eu vou lá falar com a entregada da Diana. Pra ela poder participar também. Ué, mas não é... Ela que não tem condições de ficar mais 15 dias? Que não tem condições de pagar? Tchau, Isaac. Tchau, tá? Você tá muito engraçadinha hoje. Também te amo, amiga. Beijo. Tchau. Tudo bem, Benício? Vi seu perfil, gostei bastante, hein? Só que você demora um pouquinho pra responder. É, foi mal. É que esses tempos eu tenho estudado bastante, né? E praticamente não tenho olhado em rede social. Ah, não me diga que você tá perdendo tempo estudando pro vestibular. Você não viu que o Enem foi adiado? Novos tempos, esquece isso. Tá, mas eu preciso me manter preparado, né? Porque pra ser ator e cursar psicologia, eu preciso estudar. Hum, sério? Então você quer dizer essas duas coisas? Ser ator, fazer psicologia. E pra ser ator, preciso estudar? Sabia dessa não. É informação nova. Tá bom, mas vamos lá. Direto pro ponto que a gente combinou. Você viu que eu te mandei mensagem e tô te chamando pra fazer parte do meu OnlyFund. É, eu ouvi sobre isso, sim. Só que eu não entendi muito bem o que é a vibe do negócio e o porquê de você ter me convidado pra uma coisa, pra um trabalho, que eu praticamente não tenho experiência nenhuma. É, eu te chamei porque você é bonita e gostosa. Só isso já vale pro seu perfil. Como assim? Ah, assim mesmo. Tanto que você é. Um baby, ué. Você sabe, né? E antes que você fale qualquer coisa, eu sei que você tá precisando de uma grana extra. Extra? Eu tô precisando de dinheiro pro básico. Tá, olha... Tô achando essa conversa meio estranha. Tem como você ir direto ao assunto? Tem, claro. Lógico. Antes que você fale de qualquer coisa, você sabe que hoje mandar nude de graça não tá mais na moda, né? Não, eu nunca mandei nude e nem sabia que se cobrava por isso. Olha, se cobra. E se paga muito bem, tá? Pra isso. Mas que bom que você é virgem de nude. Mas você sabe que nesse mundo gay todo mundo se conhece, né? Todo mundo tem uma nude um do outro, né? Mas eu não faço parte do meio gay, mundo gay. Ah, não faz parte? Então quer dizer que você é um baby hétero. Melhor ainda. Você sabe, né, que muitos atores que fazem pornô gay são héteros, né? Peraí, peraí. Você tá me chamando pra fazer um filme pornô? É isso? Não. Claro que não. Eu tô te chamando pra você transar comigo no meu OnlyFans. Diferente. Cara, você é doido. Só pode. Benício. Todo mundo tá transando em frente às câmeras e ganhando dinheiro. A diferença é que agora a gente vai ganhar muito dinheiro. E a gente vai ganhar bem, tá? Dá até pra você deixar de morar nesse quartinho aí e pagar uma faculdade particular. Esquece o Enem, ó. Esquece o Enem. Faculdade particular agora. E qual parte de que eu não sou gay você não entendeu? Qual parte do dinheiro que você tá precisando que você não entendeu? É um trabalho, cara. Numa live fica descontraído e sem grilo. A gente começa tirando uma boa grana e depois você faz seu próprio perfil. E se você tá grilado com isso a gente vai devagar, sabe? A gente faz um show solo e depois a gente faz um show só nós dois. Só isso. Relaxa. Deixa eu entender uma coisa. Você faz esse convite pra qualquer um? Não. Não, eu só faço isso pra quem eu sei que é minha audiência vai lá pra cima. Pra quem vai me dar ibope, tá? Olha só. Só vai ver quem vai ensinar meu perfil. E é bem simples. A gente divide o lucro a galera tá pagando em dólar. E se você quiser gostar da coisa depois você faz seu perfil. Eu também posso te ajudar a fazer seu perfil sem problema nenhum. Isso tá maluco demais pra mim, cara. Eu não tô conseguindo nem raciocinar aqui. Ué, relaxa. Dando certo eu vou aí pra São Paulo ou você vem aqui pro Rio a gente combina, tá? Não tem grilo, não. A gente faz amorzinho bem gostoso com camisinha seguro lógico. Um beijinho aqui um beijinho ali acabou. Eu não sei nem o que te falar. Primeiro, a gente nem pode se encontrar na quarentena. Justamente por isso. Essa exceção vai fazer a gente lucrar mais. Então, é só isso que você precisa saber. Ó, pensa aí com carinho e depois me diz sua resposta porque agora eu tenho um cara chato que eu combinei de fazer uma live com ele. Mas, ó, é grana. Então a gente vai dividir os lucros e eu tô indo nessa, tá bom? Depois a gente se fala e você me dá sua resposta, tá? Beijo. Então, vocês imaginem quando um gay recebe um vibrador ele já automaticamente já é considerado como passivo. Isso pra nossa sociedade é como se eu fosse uma mulher como se eu quisesse agir como uma mulher. Na nossa comunidade patriarcal eu desci aí umas duas duas escalas na pirâmide mais ou menos. Aí eu resolvi usar brinco pindar as minhas unhas ser quem eu sou e isso porque eu ainda me encaixo, sim como branco como uma pessoa padrão numa sociedade. A gente imagina vamos tentar imaginar só um pouquinho vamos só tentar imaginar o gay negro de periferia lá da comunidade as travestis e as transexuais. Então aonde? Mas o que é mais importante pra mim eu quero dizer eu tô na minha terceira fase e é a terceira fase mais feliz. Se houve um isolamento mesmo que eu fiz foi um isolamento aqui dentro. da bicha que vivia aqui dentro e eu não tenho mais isso. Talvez eu entenda um pouquinho um pouquinho só sobre o isolamento. Talvez eu possa dividir isso com vocês. Oi estou aqui mais uma vez hoje eu vi um vídeo com um depoimento que me deixou bem balançado mas pra começar sei que ninguém me perguntou mas eu tracei o cabelo mudei tô cansado de ouvir que meu cabelo é ruim que é uma esponja de aço e outras coisas mais. Vamos ver se vocês me olham com outros olhos agora me enxergam de uma forma diferente. Vamos ver se agora tá bom. Queria que essas coisas não me magoassem queria não sentir isso mas sinto e dói viu? Mas voltando ao vídeo que eu vi ao depoimento dói saber que ainda existem pessoas que sofrem muito mais que eu eu fico pensando qual foi a última vez que eu vi uma travesti socialmente assim fora de balada sei que meu texto vai incomodar muitas pessoas muitos se incomodarão com meu texto mas eu comecei a passar a não estar nem aí queria poder fazer algo mas por enquanto eu não tô conseguindo nem fazer comigo o que você faria se brigasse com a sua mãe e não tivesse mais condições nenhuma de pedir dinheiro pra ela? O que você faria se fosse um adolescente sem experiência profissional no meio de uma pandemia mundial e a única ajuda que o governo te oferece é negada? Pois é gente eu não tenho direito ao auxílio emergencial e tô morando aqui sozinho sem trabalho e vivendo basicamente com bolacha de água e sal no café da manhã miojo no almoço e pão com salame na janta é melhor rir do que chorar não é? Mas tudo bem nada disso me impede de continuar estudando pra tentar mudar alguma coisa nesse Brasil olha a moto até ela quer mudar alguma coisa mas voltando à pergunta inicial o que você faria se não tivesse dinheiro nenhum e tivesse quase roubando a comida do gato da vizinha pra poder comer alguma coisa e aí do nada uma pessoa doida no Rio de Janeiro te faz uma proposta maluca de entrar num site em que as pessoas ficam peladas em troca de dinheiro e outras que até fazem sexo pra ganhar mais o que você faria? sonhei com você o nosso amor era um longa-metragem tipo Netflix pra nunca acabar uma viagem de carro pra Recife uma passagem de ônibus pra Belém daqui pro Japão de trem num filme de estrada eu vi no canal Brasil quase ninguém viu que não acabasse essa montanha russa que não tivesse fim mas nosso amor foi um gif um clipe um clap Foi ligeiro e foi papum 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 mas nosso amor foi um gif um clique um flash Foi ligeiro e foi papum 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 Falei com o DJ Falta tocar aquele charme em viagem Tipo Steve B Pra gente dançar Foi num passinho, juntinho, eu me apaixonei Foi só um beijo, você e eu nas nuvens do céu Daqui pro Japão de trem Num filme de estrada Eu vi no canal Brasil, quase ninguém viu Que não acabasse essa montanha russa Que não tivesse fim Mas nosso amor foi um kif Um clipe Um plepe Foi ligeirinho, foi papum Oieee, oi paixão, tudo bom? Oi, meu amigo de fases, tudo bem com você? Amigo? Você me chamou de amigo? Tá tudo bem, Tiana? Eu não sou esse poço de rancor, esse coração de pedra que vocês pintam, tá? Aham, tá, vou fingir que eu acredito Mas olha só, se você vai ficar morando em São Paulo mesmo, você não volta pra Brasília? Eu tô morrendo de saudade Ah, é bem que eu queria Mas eu ainda nem terminei de fazer o portfólio que eu preciso entregar pro cliente E também tá ficando difícil Eu tô pagando pra ficar em casa Eu passo o dia inteiro dentro do quarto procurando alguma coisa que eu consiga fazer Daqui de casa mesmo, mas não tá rolando E pra ajudar ainda o dinheiro tá acabando Nossa, que difícil Mas assim, você promete pra mim que essa dificuldade, assim, de voltar pra casa não tem nada, nada a ver Com uma tal menina que vive de apartamento com você Claro que não, né, Charles? Nada a ver, nunca E outra, eu também nem posso sair Meus pais são no grupo de risco E a gente também nem sabe como que esse vírus aí age direito Então eu prefiro pagar pra ficar aqui do que colocar a vida deles em risco, né? É verdade Difícil, né? Eu acho até, acho muito nobre da sua parte Mas eu não acredito, Diana Ai, Charles, vamos parar com esse assunto, por favor? Não tá me agradando não, tá? Mas qual o assunto do coração que te agrada? De, olha, eu acho que essa Júlia realmente mexe com você Charles, ó, eu só queria falar com uma pessoa amiga, tá? Era só isso Eu não quero ouvir o que você acha que mexe comigo ou não E outra Eu também já te avisei que eu não quero me relacionar com ninguém no momento, tá? E muito menos com uma garota que fica aí meditando o dia inteiro Que fica cantarulando com os passarinhos Fica olhando pro céu e dando risada Agradece o sol, agradece a lua, agradece o mar Não dá, né? Não dá, né? Mas será que não é uma pessoa dessa que você precisa de? Que fofa! Eu preciso trabalhar, Charles É disso que eu preciso, tá? E também te parabenizar Por você abrir o seu Instagram Pras pessoas influenciarem as outras de uma maneira mais positiva Obrigado Acredita que eu tô me sentindo muito mais livre, assim? Falando nisso, inclusive daqui a pouquinho eu vou sair Pra comprar umas coisas pro canal, pra ter minhas lives e tudo mais E eu vou usar aquela roupa que você me deu Gola do fé? Charles, pelo amor de Deus Não inventa de usar essa roupa Isso aí é um atestado de... Sei lá, é um atestado de... Chequinha de viadagem De bicha passion De bicha que tem certeza do que ela é Qual o problema? Qual o problema, Diana? Vou isso aí sim Não tenho problema com ninguém Vou... Tá bom, eu sei Eu só tenho medo Porque isso, pras pessoas, é só uma provocação, tá? Você pode levar um murro na cara Olha só, eu acho que, na verdade, eu quero provocar mesmo Mas eu não quero provocar as pessoas Eu quero provocar essas pessoas homofóbicas Gente, pensa comigo Imagina se um dia você resolve sair pra sua saia ou short curta E um homem acha que tem o direito de te assediar Isso não tá certo Eu vou sair sim com a roupa que você me deu E eu não tô nem aí Tá bom, Charles, tá bom Eu só tenho medo, só me preocupo Mas eu confio em você Eu sei da tua força Quando você chegar em casa, você me avisa? Avisa? Lógico Quando chegar, eu te mando uma mensagem Te aviso E também você me manda uma mensagem Logo que você veja a Júlia Charles, tchau, tá? Ah, estressada Beijo, tchau Beijo Oi Fiquei surpreso de alguém que me segue vim falar comigo Eu que fiquei surpreso com você Mas que passividade é essa, garoto? Te sigo E fiquei horrorizada vendo você participando daquela live Horrorizado comigo? Por quê? Porque se me xingassem como te xingaram Eu teria me teletransportado pela tela do computador Pra responder todas aquelas pessoas Você não Que agonia Você ficou lendo tudo aquilo como se você fosse culpado Como se você tivesse errado Ah, eu não sabia o que dizer Como me defender Sabe? Eu não sou estudada Não como esses especialistas em racismo, em história Pra rebater de um jeito que as pessoas entendam E por acaso o homem branco hétero estuda pra ter respeito? Não Qual o seu nome? Pode me chamar de preta Não é o meu nome de batismo Mas é assim que eu posso que me chame E você veio falar de uma história pra me dar sermão? Não Não foi isso Foi pra te dar história Foi pra te dar força Foi pra te dar principalmente poder A gente já vive em condições de racismo estrutural E temos que ir pro embate com conhecimento e atitude Imagina eu Mulher cheia de curvas Preta Sapatão Nordestina Que vem da periferia Mas eu tenho os meus lemas E carrego sempre comigo Puxa que gostar Ouvindo você falar Dá até vontade de ser assim Francisco Negro é a raiz da liberdade Orgulhe-se de quem você é Aprenda com a sua cultura Com a sua arte Com as suas raízes E principalmente Com a sua individualidade Sabe Eu gastei Todo o restante do meu dinheiro Transformando o cabelo Foi um jeito que eu achei de Ficar mais bonito Mais acessível Sei lá, sabe Acho que assim Vão me olhar E não vão me ver como estranho Não deixem que te sexualizem Principalmente homens brancos Não deixem que Que te ofendam Vou tentar E vai Sabe por quê? Dê licença Dê passagem Mulher preta Quando passa Abaixa a cabeça não Tô esboando WhatsApp fervendo E todo mundo querendo Tá na hora Fecha o bonde Agora eu já tô no grau Quem é quente Nem vê fila Invejoso Passa mal Tá na hora Fecha o bonde Agora eu já tô no grau Quem é quente Nem vê fila Invejoso Passa mal O grave tá batendo Geral enlouquecendo Até o chão descendo 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 O grave tá batendo Geral enlouquecendo E aí Benício Como cê tá? É Nada bem Mas Tô indo É Que que aconteceu? Eu te conheço Quando você tá indo É porque Não tem nada vindo Tá Desculpa A piada ruim Bom Nívia Também difícil De morar sozinho Sabe É A minha mãe Continuou pagando Aluguel daqui Só que o resto Das contas Alimentação Internet Etc Sou eu que tô tendo Que arcar Né Então Eu até tinha arrumado Um emprego antes Da pandemia Só que aí Cancelou tudo É sério que tá rolando isso? Tá nesse nível A situação? Mano Eu às vezes Me sinto numa bolha De não passar por essas coisas Sério Mas B De verdade Se você precisar De um dinheiro Eu te empresto Uma grana Eu peço pro meu pai Não, não, não Eu agradeço Tá Lívia Mas Eu não ia me sentir bem Você sempre vem Com esse papinho De honra De orgulho De caráter Você tá ferrado Na quarentena Benício Aceita isso Você é muito certinho Não é só isso Lívia É que Eu não posso Ter outras Outras pessoas Ajudando nessa situação Sabe Eu não posso Ter alguém Cuidando da minha vida Agora que eu sou adulto Já Morando fora de casa Eu preciso Aprender a me virar Nem que pra isso Eu Tenho que tirar a roupa Em frente ao webcam Em troca de dinheiro Paratuto.com.br Hashtag Peguei no ar Que que é isso? Que história é essa? Não Me conta Sem esconder nada Tá É que Um menino Encontrou O meu vídeo Na internet Aquele do diário virtual Me adicionou E me convidou Pra esse negócio Que tá bombando Aí na internet Que as pessoas Sabe Tiram a roupa Em frente ao webcam E E transam Pra todo mundo ver E ganha grana com isso Você conhece? Eu nunca tinha ouvido Falar sobre isso Lógico Você é hétero E desligado E só vive pra estudar Mas é claro Que eu não vou transar Com ninguém Em frente às câmeras Né Eu não sou doido Mesmo que seja Pra um público restrito Mas Mais um show De nudos Você pode fazer Você é bem louca Né Lívia Que ideia Que é essa? Tá doida? É Eu não acho Nada demais É Você tem uma boa Motivação E eu super Eu super Assinaria o seu perfil Veja pra lá Tá É Eu nem tô pensando Em aceitar nada Claro que você tá pensando Nem aceitar Tá na tua cabeça Você só não tem coragem De fazer isso Vamos esquecer esse assunto Tá É Nem sei o que eu te contei Deixa pra lá Você me contou Eu não vou ficar com ciúmes Ciúmes de quê? A gente nem tem nada Mas já teve? É Já teve Até você se mudar Pro Rio de Janeiro E esquecer que eu existo Né? Eu não vou entrar Nesse draminha Meu Foi um namorinho De primário E foi você Que se apaixonou Por mim Convencida Tá bom Olivia Eu preciso Estudar um pouco Agora, tá? Depois vem Que você fala mais Aula de espanhol? Não Eu tive que Parar com as aulas, né? Não tinha mais dinheiro Pra investir Ué? E aquela pessoa Y? É Eu achei que tava encantado Mas Foi besteira minha Então Esqueci Fica sem dinheiro Pra pagar as aulas E aí Cria uma desculpa De que era bobagem Só Pra não Sofrer Típico De Benício Isso Tá bom Olivia Sempre Muito bacana Conversar com você Tá? Um beijo Na tua alma E até depois Psicóloga Tchau Ben Mas ó Não pensa nada Mal de mim, não Eu sou boa demais Pra você Fala Felipe Tudo bem? E aí, cara? Tá preparado Pra mais uma aula De espanhol? Tô pronto Mas e o Benício? Ele não vai participar Da aula com a gente hoje? Não O Benício Ele desistiu do curso Sério? Por quê? Olha, ele não me falou Exatamente por quê Ele disse que era por causa Do isolamento Não ia ter mais Enem Acredito eu Que ele deve estar também Com dificuldade Pra pagar o curso E não tem nenhuma forma E não tem nenhuma forma de a gente Poder ajudar ele Ele parece Um moleque Tão interessado Na aula Eu fico muito feliz Que um aluno meu Tenha um gesto Tão nobre Quanto o teu Só que infelizmente Eu também tô passando Dificuldade Eu não tô rodando Com o Uber Eu tô morrendo de medo De contrair esse vírus Então Infelizmente Nesse momento Cara Eu preciso priorizar Aquelas pessoas Que podem pagar o curso Entendi Será que você podia Passar o contato dele? Teria sim Felipe É claro que eu teria Só que eu te passo O contato dele Depois da aula Pode ser? Aliás A gente já tá atrasado Deixa eu ver aqui Depois da aula passada A gente fez a poesia E eu te dei uma música Pra traduzir Tipo assim Uma indicação Não foi isso? Pô professor Desculpa Mas será que a gente Poderia escolher Uma outra música? É que eu tava lendo A letra de uma E depois eu queria Mostrar pra Ah Pra ser espanhol Né? Sei É Por supuesto Escucharemos tua música E traduziremos Para que mostres Tu espanhol Vale? Se pudesse ser Você vê tudo Em preto e branco Dá uma chance Pronta e interpretação Por onde você passa É mais bonito O teu sorriso É a solução Ah O que eu quero é Colorir seu mundo Fazer você feliz Tornar isso profundo O que eu sempre quis Você me faz também O que eu quero é Colorir seu mundo Fazer você feliz Tornar isso profundo O que eu sempre quis Você me faz também Quando eu te vi Fiquei paralisado Só tinha você Na multidão Logo dei um jeito De estar ao teu lado Isso e pegar na tua mão Porque você vê tudo Em preto e branco Dá uma chance Pronta e interpretação Por onde você passa É mais bonito O teu sorriso É a solução O que eu quero é Colorir seu mundo Fazer você feliz Tornar isso profundo O que eu sempre quis Você me faz também O que eu quero é Colorir seu mundo Fazer você feliz Tornar isso profundo O que eu sempre quis Mas você me faz também Olá Eu tô gravando esse vídeo Pra convidar você Pra uma experiência nova É uma coisa que eu vi Recentemente numa série E resolvi trazer Pra nossa realidade De isolamento É o Clube do Afeto É uma sala virtual Onde a gente vai poder Se conhecer Trocar a ideia Falar sobre qualquer coisa Beber um vinho Ver uma série Assistir um filme Fazer uma festa Adotar alguém Que a gente gosta Sem cair na cilada Desses aplicativos de sexo Onde a nossa presença Geralmente É uma exceção Vem pro cu Porque amar Pode ser pra recomeçar Também Eu espero você lá Tchau Vem pro cu Porque amar Pode ser pra recomeçar Eu espero você lá Tchau Tchau A respiração De tanto desejo Feche os olhos No silêncio Onde você Que amar Pode ser pra recomeçar Já não me vejo Sem você Aqui Seja como for Como for Quanto mais te tenho perto Mais eu descubro Do amor Hoje eu quero ter você aqui Seja como for Como for Na 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 Oi amigo Eu preciso de um favor seu Tá É que aconteceu uma coisa Tipo Eu não sei como te explicar Tá Tá é o seguinte Eu cheguei no meu trabalho E eu comecei a ver os vídeos na internet E tem um jornalista Daqui de Floripa Que ele tá Formando um grupo É Tipo um clube Enfim E Ai amigo Ele fala umas coisas tão legais E As coisas Que mexeram comigo Coisas que mexeram com você Para de enrolar Saulo Fala logo Pelo amor de Deus Eu quero conhecer ele melhor Sabe E Sei lá Bateu a vontade De Beijar De tocar A palavra certa É tesão Mas nós estamos Em isolamento social Acho que não tem momento Pior para você sentir Esses desejos Não Não Você esqueceu Que eu sou enfermeiro Eu sei bem disso É que Sabe quando você Acha que já viu Essa pessoa em algum lugar E Eu acho que bateu Amigo Sabe Olha Essa aula eu não sei não Viu Desde que você começou Com essas histórias De que Tem a impressão De que alguém vai chegar Na sua vida Parece que o universo Tá conspirando Tá bem estranho Estranho Vai ser o pedido Que eu vou te fazer agora Você sabe que eu Não quero mais Na rede social Ninguém pode saber Onde eu tô Ninguém pode ver Uma imagem verdadeira Minha na internet E Eu queria te pedir Pra ver se Você Me autoriza A usar suas fotos Pra falar com ele Que? Você quer criar um perfil fake? Salvo Mas isso vai Contra tudo Que você combina Mas não é com má intenção Não Eu não sou um maníaco Que acabou com a minha vida É só pra Tirar Essa ideia Da cabeça Sabe E Tentar descobrir Se Se ele é alguém especial Olha Você é meu amigo E eu sei Que você não vai fazer Nada demais Então pode ser Só que Toma cuidado Toma muito cuidado Pra você não se machucar Com isso Tudo bem Eu não vou Muito obrigado Eu só preciso saber Se a minha intuição Tá certa Também Vai que Ele Tá namorando Vai que a gente Conversa E E Não bate Vai que a gente Conversa E o encanto Desaparece Eu vou precisar De sorte Mesmo Oi Quem é? O que? Sim Eu lembro de você Sim Mas entrar agora? Tá Cara Eu não esperava Essa ligação Como é que você Conseguiu meu número? Foi através Do nosso professor De espanhol Ah Entendi É Eu não tô fazendo Mais as aulas Então É justamente O motivo Que eu tô aqui Todo o conteúdo Que eu tiver com ele Eu vou te passar aqui Pra você ter acesso A tudo que a gente tiver Nas aulas Até você conseguir Levantar aí O teu dinheirinho Sério Cara Poxa Obrigado Eu fico muito feliz Com isso Muito mesmo Dá pra ver Pelo seu sorriso Mas eu vou te falando Que eu não sou muito bom Não Tá E eu trouxe uma música Aqui pra gente traduzir Não se preocupa Só de você tentar Me ajudar Eu já gosto mais de você Sério? Mas você já gostava De mim antes? Que a gente só teve Uma aula Um dia? Não É É que você É daquele tipo De pessoa Sabe Que Passa boas Energias E Você tem uma simpatia No teu olhar Que eu não sei descrever Poxa Sério? Bom E qual música Que você trouxe? Então Eu trouxe aqui Pra gente Ao teu lado Melhor A teu lado Tudo bem Você me mandou Aqui no celular Vou olhar aqui A laurilha De algum berço A laurilha De tus manos Deja-me viver Sempre a tu lado Abraço Me deixa viver Sempre ao seu lado Que bonito isso Por que você escolheu Essa música? Essa letra? É que ela sempre me faz pensar Em você Quer dizer Na nossa Na aula de espanhol Entendi Bom Agora que você É meu amigo E Talvez o meu professor Eu tenho que Retribuir de alguma forma Sei lá Posso ensinar alguma coisa O que você acha? Eu sei que demorou Pra gente Se encontrar Cada final Nos conduzir Ao mesmo lugar Pegue minha mão Pois somos Um do outro Agora Abra aquela porta E aí Benicio Tudo bem? Bom Eu tô aqui Pra uma pessoa Que diz que você Vai sacar logo Quem é assim Que ouve a música Como ela não sabe cantar Sobrou pra mim Fazer essa ponte Você não precisa Falar nada Só escuta com carinho Esse é o Kael E eu Sou o Gael O seu cupido virtual Bora? Cupido virtual? Música? Quem mandou isso? A l'orilha de algum peso A l'orilha de tus manos Déjame vivir Sempre a tu lado A l'orilha de um suspiro A l'orilha de tu abraço Déjame vivir Sempre a tu lado Sempre a tu lado Pergunta-me Se eu quero te ter Responda-me O que sou pra você Escuta-me O que vou te dizer Escolha-me Como eu escolhi você